...ontem e como se vê que não, até o final dessa festa... Alegria! Todos são convidados a participarem dessa festa conosco, batendo palmas... ...tá no ar, vai indo, pode ir fazendo aí... Vamos lá! Vamos lá, vai indo, pode ir fazendo aí... Vem, vai indo, 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 vai Vamos lá. 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 Vamos lá.